o que é isso vem me dar um abraço moça um abraço ela vai me dar um abraço gente ele ou ela não sei ele me dá um abraço do nada nossa eu ia salvar mas daí eu não consigo subir escada ai meu deus socorro jesus ou salva 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 frente prende eu to aqui de boa gente é porque oi gente aqui é de ninja blogs nós estamos aqui no marretão para gravar com essa marreta que eu acho que foi essa que a pessoa pediu nos comentários eu vou deixar aqui o comentário dela porque eu esqueci quem é o nome dela gente porque se eu abrir agora a internet vai travar tudo e daí na hora que eu entrei aqui eu pensei vou gravar com a marreta que a pessoa pediu mas eu não sei não faço ideia se é essa marreta aqui galera mas eu acho que é azul eu não sei vou pela minha intenção entendeu então bora que bora gente raquear aqui já voltamos voltamos aqui galera eu gente eu fui para a sala ali do negócio aí a marretona tava ali gente a sala da negócio de palestra sabe enfim a marretona tava lá gente ela nasceu bem na minha cara cara só que eu não tava gravando que age a marie fofis marie fofis a fofis maris enfim bora aqui voltamos hackeamos o pc galera e vamos ver se tem pc aqui ou não tem isso pode ser tanto bom quanto ruim né mas bora lá galera eu quero treinar mais um pouquinho bom então tô pensando não sei se eu treino não sabe o negócio aqui ó afi não consegui tá calma você ficar falando gente como é que dribla gente deixa eu ver se eu consigo dribla ai tô com medo de pega ai vai lá eu sou de pego né galera ai meu deus incrível e aí tá fechou a porta nem viu rapaz que isso ó vocês tem que tipo assim se o maritão tá vindo dali você esconde aqui e faz assim rápido na frente dele sabe se você preferir você pode vir assim rápido como de primeira pessoa entendeu então é isso galera e isso daí você tem que fazer tipo quando a sua intuição falar que se você for fazer do nada é capaz do maritão de pegar porque o maritão às vezes ele não tá prestando muita atenção então se você fazer isso em um momento inesperado aí você vai falar como eu vou fazer isso no momento inesperado qual o momento inesperado não sei gente eu faço só quando a minha intuição fala vai agora quando eu quero fazer eu seja eu sou pego galera pois é então quando você for fazer é o que que essa menina quer não sei quando vocês foram fazer o drible vocês faz só faz entendeu só pratica você quer praticar pratica entendeu é é a vida a gente tá coçando no pescoço calma aí pronto você enfim gente gente nesse calor gente as muriçocas só vem entendeu ela só vem os bichinha chata né ó viu só vai gente ela não esperava que eu tava ali então é mais ou menos um drible né né que ela olhou e olhou e ficou dinhe você tá aí é tipo isso galera basicamente isso aí então então é vida o que isso moça que é isso oi tá três pessoas aqui galera oi oi vc a porta vai menininho corre que olha isso eu podia esconder que tá me ajuda oi oi menina a capra a capsa lá atrás de tem Ai meu Deus, socorro. Meu Deus. Me ajuda a pessoinha, Vigo. Vigo me ajuda. Ela tá perdida. Ela tá perdidinha da Silva. Mais perdida que ela na vida, gente. Socorro. I gotta see a butterfly. Eita, pra onde eu vou esse povo tá? Tá o que? Tá brabo o povo. Olha lá. Tá vendo? Não tá, porque ela foi prender o magrão. Nossa! Vocês viram isso, meus queridos? Vocês viram isso, meus queridos? Vocês viram isso que eu sei que vocês viram. Ela olhou assim pra trás, mas ela nem... Nem... Oh my God. Senhorinha. Ai Jesus, eu não consigo nem subir no negócio direito. Essa porta. Abre a porta. Enfim. Bora hackear agora, gente. Nossa, ela prendeu Vigo lá na China, véi. Que isso? Coitado, menino Vigo. Eu soltei? Eu soltei, porque ultimamente o meu E tá meio bugado, né, galera? Enfim. Eu vou hackear meu PC bônus. Ah, gente, o povo tá tudo aí, vai salvar? Então, salvem, galera. Vocês tão tudo aí salvando mesmo? Eles tão tudo lá salvando mesmo? Oxi. Eu acho que o outro menino tá lá pra salvar. Tá. Tá tudo salvando lá, gente. Deixa eu beber um guaranazinho. Olha lá. Salva, salva. Enquanto esse pessoal tá ganhando XP salvando, eu tô ganhando XP hackeando, né? XP aí, dinheirinho, hackeando. Então, meu Deus, salva, salva o que tá acontecendo ali, meu povo. Foi pego. Vamos acertar, vamos acertar, vamos tentar acertar. Foi pego. O pego. Não foi pego. Foi pego. Não, não vai ser mais pego, eu acho. A gente já falou... Já falou todo mundo embora. Acho que não vai ser pegos. Ah, foi pego. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele pulando, que fofinho. Ai, ai. Jesus. Eita, como é esse pego. Que fofinho a mochilinha dele. Muito fofinho. Eita, como é pego, meus queridos. Que isso, meu povo. Eita. Eu só tô analisando aqui, né? Rapaz. Vai lá, povo, vai lá. Meu povo brasileiro. Não sei. Eu tô pra que espio não, viu? Era só isso que eu estou fazendo. Já dá pra cair daqui, ó. Ui, não é que eu seria pego. Não sei, né? Nossa, eu ia salvar, mas daí... Ai, eu não consigo subir. Ai, escada. Socorro. Ai, meu Deus. Socorro. Jesus. Ou salva, salva. Salva, salva. Prende, prende. Eu tô aqui de boa, gente. É porque, tipo, você tem muita pessoa. Não precisa que eu vá lá, sabe? Ó, um morto. Nada de prende, não. Nada de prende, não. Nada de prende. Voltou. Muita mais, ela prende, mais nem se salva, gente. Calma, calma, gente. Eu não consigo nem falar nada. Eu tô concentrada, né, povo? Corre, menino. Pra escada, meu querido. Amigo. Ai, meu Deus. Gente, o que essas pessoas estão fazendo? Tipo, Olha a minha cabeça aqui, meu Deus. Ô, Magrão. Magrão. Magrão é o nome de um desenho que o pessoinha chama Magrão. Da onde agora? Que eu não lembro. Ai, Jesus. Eu não consegui nem baixar. Ai, gente. Pra cá. Mano, não é possível, mano. Não é possível uma coisa dessa, não. Não é possível, não. Não é possível uma coisa dessa, não. Eu não consegui nem baixar. Eu não consigo ver os brinquedos. Uh. 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 Meus queridos, o que foi isso? Meus queridos. Cadê? Cadê a pessoinha? Calma, gente. Cadê o menino? Não sei. Cadê ele, gente? Cadê? Cadê o cara? Cadê o menino? Hello. Hello. Não. A menina. A menina foi pega ali, gente. Tadinha. Tadinha da menina. Não, vai começar tudo de novo, gente. Se dá um minuto assim, eu vou embora. Ah, véi. Que isso, meus queridos. Boa. Boa. O que? Ah, tá, salvou. Pelo menos. Gente, eu vou embora. Se vier me salvar aqui, eu vou embora. Aqui ao que? Oh, oh. Tô vendo a minha tela, ó. Fode, meu querido. Ah, gente. Eu vou embora, gente. Meu Deus meu. A pessoa não escapa. Daqui a pouco a gente vai morrer aqui. meu Deus eu vou escapar um minuto um minuto eu vou escapar gente eu espero que ele consiga um minuto para escapar eu vou escapar gente eu não sei onde ele tá um minuto gente um minuto meu Deus eu vou escapar eu vou escapar 21 segundos eu vou fugir gente tipo se eu não for se eu não fugi eu não vou eu não vou coisar gente meu Deus eu vou fugir a desculpa Vigor meu Deus eu já tenho escapado gente meu Deus Céu enfim desculpa Vigor desculpa foi mal ai meu Deus voltamos gente agora nós estamos aqui com o G-Blocks o G-Blocks G-Blocks enfim gente né bora que bora eu tô aqui com a marreta que a pessoinha estou aqui usando essa marreta que a pessoinha indicou nos vídeos muito obrigada por sonhinha vai ter dois três quatro cinco seis para ser calma eu não sei que eu tô falando pá abre essa porta logo meu querido hum 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 cadê esse pessoal esse é colado ou do jeitinho que a gente gosta nossa nossa é porque eles escolheu dessa marreta agora é por isso entendeu por isso que eu deu ela e aí eu só peço para testar ainda essa marreta galera incrível incrível futebol clube ai 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 tô abrindo todas as portas sim estou eu estou abrindo todas as portas com com licença solzinho é porque a mochilha dele é do Solzinho ah tem piscina Sela Gêmeas do jeito que nós eu gostamos? hum hum amor amor Eu acho que tá um barulho de passos atrás de mim, mas eu não sei se eu tô ouvindo certo. Que 2 mais 2 igual a 6. Pessoinha, cadê você, pessoinha? Pessoinha, 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 moça, que isso? Vem me dar um abraço, moça, um abraço, ela veio me dar um abraço, gente, ele ou ela, não sei, ele, o Bernardo veio me dar um abraço, do nada, ele tipo, só assim, falou, Jeannie, um abraço, né, Jeannie, foi isso, galera, que aconteceu, ele me deu um abraço, bora pra próxima partida, galera, bora lá. Gente, então, gente, eu não tô jogando esses dias, por quê? Porque também meu PC tá sem memória, né, vocês sabem, e eu estou, e tá muito quente esses dias, gente, Meu Deus do céu, eu não consigo nem entrar no PC, gente, não tem um ventilador, não tem nada, não tem ventilador, não tem um ar-condicionado, então, tudo fica quente, eu não consigo entrar, gente, meu Deus do céu, mas enfim, bora lá. Voltei, galera, hackear uns PC, deixa eu ver aqui, se hackear o PC daqui, hackear, então, os PC não estão mais juntos, colados, né, a não ser que fique colado lá em cima e aqui embaixo, que vai ficar meio complicado, né, que é a razão mesmo, tá, enfim, bora hackear aqui, já vou... Meus céus... Meus céus... Olé... O Fia, o menino me trancou lá dentro com ela, véi, socorro, oxê, a Raquel não percebeu isso também, eu vou embora, vou pra fora já, ó, gente, o que eu tava falando? Esqueci, enfim, depois eu falo, Galera, agora abriu uma porta. Voltamos, galera, voltamos, tá, eu vou lá num lugar lá, gente, agora é o Bernardo, não, é o Bernardo não, é o Vigo, e o Vigo vai sair, né, então... É, não sei, vamos esperar pra ver, galera. Não houve nada aqui? É, bom, gente, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, pra ajudar, gente, aí eu tenho um HD novo. É isso aí, galera, até mais, tchau, gente, até a próxima.